Hoje nós damos início a uma nova disciplina do curso, que é a disciplina políticas públicas em educação. Alguns dos estudantes dos cursos de licenciatura já tiveram uma noção introdutória rápida na aula de número 9 e na aula de número 10 do curso de organização do Estado brasileiro. A primeira parte dessa nova disciplina será uma expansão das ideias que foram expostas ali em maior grau de profundidade e uma extensão um pouco maior. A segunda parte do curso será a análise de algumas políticas de educação ativadas aqui no Brasil, no presente e no passado. O próprio tema do curso já demonstra uma complexidade muito grande naquilo que nós entendemos por políticas públicas em educação. Em primeiro lugar, são duas áreas que nós poderíamos dizer que são áreas interdisciplinares. Não existe uma especialidade que se chama políticas públicas, não existe uma disciplina científica que se chame políticas públicas, nem uma disciplina científica que se chame educação. Na verdade, são duas áreas de conhecimento que agregam, que trazem os saberes de várias áreas do conhecimento que giram em torno desta temática de tanta complexidade. Não se trata, portanto, de uma visão da sociologia, da psicologia, da antropologia ou da administração. Os estudos de políticas públicas, tanto quanto os estudos de administração, agregam, portanto, conhecimento de muitas outras áreas. Criando, assim, um campo de estudos, tanto num caso quanto no outro, que são campos suigênese, que têm uma existência própria, que têm uma dinâmica própria de produção de conhecimentos e de divulgação também desses conhecimentos. Portanto, a estratégia que nós escolhemos para o curso é essa. Vamos aprofundar o conhecimento das políticas públicas para podermos aplicá-las à análise de algumas políticas de educação. Por que que essa estratégia foi escolhida? Em primeiro lugar, particularmente no Brasil, que as nossas relações corporativas entre estados, a União e os municípios são relações muito complexas, existe uma infinidade muito grande de políticas públicas que são ativadas, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais, seja pelos governos municipais. O que significa que, em momento algum, nós podemos ter a pretensão de dar conta de todas as políticas públicas que são ativadas o tempo todo no território nacional. Então, a opção foi de desenvolver algumas ferramentas de análise que permitam aos estudantes a análise autônoma de políticas públicas pelas quais eles eventualmente se interessam. Vamos localizar um pouco em que nível nós podemos colocar essa discussão de políticas públicas. É claro que as políticas públicas, por definição, estão no campo da política num sentido maior. Estão no campo do exercício do poder nas diversas sociedades. Mas, para as finalidades didáticas e para o nosso entendimento ser um pouco mais específico, nós podemos imaginar, como já consta da literatura sobre estudos de políticas públicas, pelo menos três esferas do exercício do poder político nas sociedades contemporâneas. Muitos autores usam essa classificação dessas esferas diferenciadas. Vamos usar o termo em inglês, porque é assim que ele ocorre na literatura. Existe um primeiro nível de exercício do poder político que é classificado como a polity. Um segundo nível como politics e um terceiro nível como policy. O que significa a polity nessa concepção dos cientistas políticos? A policy trata do poder político da maneira como ele se organiza numa sociedade. Então, fazem parte da polity, no caso brasileiro, a nossa Constituição, as grandes leis infraconstitucionais, toda essa legislação, essas normas que regulam a vida política do país. Ou seja, como se organiza a nossa vida política? Por exemplo, somos um país federativo. Diferentemente dos outros países federativos, temos três níveis de entes federativos. A União, os Estados e os Municípios. Isto faz parte da nossa policy. Isso é um ponto de organização da nossa vida política. A polity, portanto, se refere à forma como o país organiza a sua vida política. Diferentemente disso, o nível da politics significa que nós estamos no campo da competição política. É no nível da politics que existem partidos políticos, sindicatos, tribunais eleitorais. Ou seja, um conjunto de instituições e movimentos que tratam tipicamente da competição pelo poder político. Então, nós não podemos confundir os partidos, a ação dos partidos com a polity. E nem a polity com aquilo que é o cotidiano da vida partidária, da disputa política, que todas as sociedades democráticas vivenciam o tempo todo. E, por fim, o que nos interessa neste momento e neste curso, existe um nível do poder que é o nível da policy, ou das policies, no plural, das políticas. Aqui nós estamos tratando tipicamente da ação do Estado. As policies, a policy é o campo onde o Estado age sobre a sociedade, sobre a economia, sobre as relações dos seus cidadãos. Não podemos pensar que esses três âmbitos, esses três níveis da ação política coletiva, existam autonomamente. Obviamente, a forma como nos estruturamos na vida política, influi na forma que se dá a competição política e influi na forma como o Estado vai agir para responder às necessidades da sociedade. Por outro lado, nós vamos ver que a forma como o Estado age para responder às demandas sociais influencia na política, na competição política e influencia também na organização política. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos diante de três realidades, três planos da existência política de uma sociedade que são indivisíveis, que se completam, que se imiscuem, que se misturam o tempo todo. O que nós podemos dizer é que cada olhar, a politics e policy, são formas de entender o exercício do poder político. Nesse curso, nós vamos tratar das políticas, não da política e nem da organização política. Nós vamos tratar dos modos pelos quais o Estado se relaciona com a sociedade, respondendo às suas demandas principais. As políticas públicas, é uma pergunta que eu faço, têm importância na nossa vida cotidiana? É fácil de responder. E aqui eu conto uma história institucional que demonstra um pouco essa importância. No ano de 1982, alguns professores da Unicamp foram à reitoria pedindo para que fosse criado um núcleo de estudos de políticas públicas naquela universidade. A pergunta do reitor, que os recebeu, foi uma pergunta muito simples e uma pergunta muito corriqueira naquela época. Ele perguntou o seguinte, políticas o quê? O reitor era um homem culto, mas jamais tinha ouvido a expressão políticas públicas em 1982. Hoje, se nós abrimos um jornal, ligarmos o rádio, assistimos televisão, entraram nas mídias sociais, eu acho que nós não passaremos dois ou três minutos sem ler, ouvir ou ver a expressão políticas públicas. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade emergente na nossa vida cotidiana, uma coisa que aconteceu nos últimos 40, 30 anos no Brasil, mas que invadiu a nossa vida cotidiana. Mas isso não é uma invasão de fora para dentro, é uma invasão que acaba mexendo com a vida de cada um dos cidadãos. Não existe um cidadão nesse estúdio, nessa organização, nessa sociedade, que não conviva, não seja parte passiva, ativa ou ambas as coisas de uma política pública nessa realidade que nós estamos vivendo. As políticas públicas não apenas invadiram o nosso mundo, mas fazem com que nós participemos cotidianamente desse esforço de viver, criar e interferir nas políticas públicas cotidianamente. Como a minha historinha mostrava, isso não foi sempre assim. Se nós imaginarmos há 50, 60 anos atrás, nós vamos perceber que essa realidade das políticas públicas era muito tênue, era muito pouco marcada no cotidiano de cada pessoa. É claro que os governos agiam, é claro que o que os governos faziam tinham interferência na vida das pessoas, mas era uma coisa mais longínqua, a presença não era tão constante, não estava entranhada na vida cotidiana. Talvez a gente possa buscar alguns fatores que tentem explicar por que houve esse aumento inexorável, essa coisa quase avassaladora, esse avanço das políticas públicas sobre a vida do homem comum, sobre as sociedades contemporâneas. Então, se formos buscar esses fatores, nós temos que nos referir à Segunda Guerra Mundial. Tanto a Primeira Guerra, que terminou em 1919, quanto a Segunda Guerra, que terminou em 1945, foram fatos marcantes no planeta como um todo, mexeram com a humanidade como um todo. Eles podem ser olhados como o fracasso de um conjunto de visões econômicas que se chamava o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ou seja, a ausência da participação dos Estados na vida econômica, que era tão cultivado na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos outros países da Europa, demonstrou que, através dos seus preceitos, não se conseguiria a paz. Através desses conceitos, não se conseguiria um modo de vida adequado para as populações do mundo. Isto porque, e é importante ser remarcado, a liberdade dos agentes econômicos, a liberdade total dos agentes econômicos, tinha levado, e isso era muito claro para os homens daquela época, há duas grandes guerras, a destruição e também há uma perda da confiança nas estruturas governamentais no mundo inteiro. O mundo viveu as duas guerras como tragédias, milhões de pessoas morreram. E ao final das guerras, uma das primeiras reações que ocorreram naqueles países centrais do capitalismo foi, exatamente, tentar adotar novas políticas econômicas, regular o campo da economia de uma outra forma, que não fosse através do livre jogo das forças de mercado. Os Estados Nacionais Democráticos do pós-Segunda Guerra foram aqueles Estados que passaram a fazer um número cada vez maior de intervenções na vida dos cidadãos. Só para dar um exemplo, a partir de 1945, os Estados Nacionais passaram a ser investidores na economia, particularmente nas áreas de infraestrutura, naquelas áreas que exigiam grandes investimentos econômicos e financeiros e que, muitas vezes, as empresas privadas, as corporações não tinham capacidade financeira e nem interesse em realizar. É claro que houve exageros nessa intervenção do Estado. Nós nunca podemos nos esquecer que, até muito pouco tempo, a marca de cigarros mais consumidas na Itália era o MS, que não significa nada mais, nada menos do que monopólio estatal. Ou seja, o tabaco era o monopólio da produção do Estado. Esse é um exemplo limite que nós usamos para mostrar que, embora tenha havido, surgido, uma necessidade de maior participação do Estado na economia e na realização das atividades sociais que beneficiassem a população, houve exagero. Quer dizer, de um lado houve necessidade, de outro houve exageros nessa perspectiva. Assim, a partir de 1945, nós vamos perceber que os Estados nacionais não são mais entes que apenas cobram impostos, realizam tarefas para a vida cotidiana, mas eles podem ser vistos também como aqueles Estados que participavam na produção de bens, produção de serviços e na regulação de toda a economia com muito maior força do que era antes do período da Segunda Guerra. Esse é um fator, esse que eu me referi, é um fator de natureza macroeconômica. Ou seja, o mundo todo, particularmente o mundo ocidental, e nós já faremos referência ao outro lado, passa a adotar aquilo que foram chamadas políticas keynesianas, inspirada em John Maynard Keynes, que preconizava que as economias capitalistas funcionariam de um modo melhor e mais eficiente se fossem regulados pelo Estado. Esse fator, essa nova concepção de intervenção do Estado da economia, quer dizer, não é simplesmente uma concepção teórica. Ao contrário, o que aconteceu foi que os Estados nacionais, os Estados democráticos, passaram a intervir fortemente na vida cotidiana, seja na economia, seja no fornecimento de bens e serviços coletivos, como, por exemplo, aquilo que nos interessa, a educação, mas outros ramos também, a saúde, o transporte público, a mobilidade urbana. Um outro fator de extrema importância é um fator que nós chamaríamos de um fator de natureza geopolítica, no sentido de que, após a Segunda Guerra Mundial, que estamos tomando aqui como marco dessa grande transformação, o mundo se dividiu. Eu acho que mesmo aqueles que não viveram o período já ouviram falar no período da Guerra Fria. Houve uma grande polarização política entre o mundo capitalista e o mundo socialista liderado pela União Soviética. A imagem do Muro de Berlim, quer dizer, não é só uma imagem física, mas também é uma imagem simbólica de um mundo dividido entre duas filosofias, duas formas de organização do Estado, da economia e da sociedade. O socialismo no leste europeu e o capitalismo no oeste europeu e nos Estados Unidos como as suas expressões mais bem acabadas. A Guerra Fria revela um outro aspecto importante também para o mundo capitalista, que foi a presença, particularmente na Europa Ocidental, de muitos partidos novos de inspiração socialista e capitalista, socialista e trabalhista, perdão. Conjunto de partidos que olhavam para o leste europeu, para a experiência socialista e que preconizavam para os próprios países capitalistas mudanças, seja na qualidade da economia, mas principalmente nos benefícios que essa economia pudesse trazer para o conjunto dos cidadãos. Havia, portanto, uma comparação do socialismo com as condições de vida do capitalismo, que empolgava particularmente as classes trabalhadoras. Esse é o momento em que começa a surgir na Europa, particularmente nos países escandinavos, com maior força, mas também na Europa Central e muito pouco nos Estados Unidos, aquilo que foi chamado do welfare state, o estado do bem-estar, que é, vamos dizer assim, a face social das políticas keynesianas adotadas. O welfare state é aquele estado que zela pelas condições de bem-estar da sociedade. São programas de saúde para o conjunto da população, são programas de educação, expansão dos níveis educacionais, que atinge desde os pequenos, das crianças, até os adultos, através de grandes sistemas universitários e reciclagem. Ou seja, um conjunto de medidas, grandes sistemas de saúde, que tratam a população elevando, não apenas os níveis salariais, mas oferecendo um conjunto de serviços que essas populações demandavam e que demandavam principalmente porque olhavam do outro lado do muro. Tinham uma imagem de que, para as classes trabalhadoras, o socialismo era algo importante e mais dedicado. Isso faz com que as sociedades ocidentais capitalistas passem a investir cada vez mais nessas novas propostas do welfare state no sentido de garantir cada vez mais níveis de bem-estar. Ou seja, aumentam significativamente o número de intervenções, o número de políticas públicas no conjunto da sociedade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto